Galera, já estamos descendo as coisas aqui no hotel, a gente chegou, ó, a galera tá fazendo tudo check-in, tudo isso aqui é de trabalho, tá vendo? O hotel tá fechado pra trabalho, então, estamos subindo as coisas, olha o tanto de coisa, tem panela, tem fogão, tem bota pra trabalho, depois eu mostro tudo pra vocês o que foi trazido, trouxido, sei lá como é que fala, pra cá. Deixa eu abrir aqui, é com uma chavinha assim, ó, isso, ó, cadê a luz? Nossa, que quarto de lá, nossa! Que da hora, velho! Olha a cama do hotel. Olha isso, peraí, deixa eu acender as luzes, né? Peraí, ó, aqui é o banheiro, aqui é pra pendurar as roupas, geladeirinha, micro-ondas, mesinha, cômoda, televisão, Então, essa cama, essa daqui também, eu vou dormir nessa daqui, que já escolhi minha cama, vai ser essa daqui, e, perfeito, adorei. Agora eu vou começar a pôr as coisas pra dentro. Já escolhi minha cama mesmo. Nossa, gente, eu amei! Que da hora! Estamos começando a organização aqui no hotel, então, essa vai ficar a minha cama, Marjorie escolheu aquela e eu essa, E tá ótimo pra mim e pra ela também, né, amiga? Ela tá organizando a geladeira, porque ela consegue fazer melhor. A gente trouxe bastante bebidas e tal, ali tem uva, tem fruta, e nesse pacote tem picanha, carne, frango, tudo, e alho, temperos. Aqui é as bolsas dela, aqui é a minha, que também trouxe pra gente junto. E agora eu vou montar aqui o nosso ambiente, que vai ser, tipo, a cozinha, né, porque eu vou tirar o fogão, vou deixar aquela panelinha no esquema. Aí ali tem limão, tem legumes, e aí eu trouxe também esse pote de arroz, porque é o tipo de arroz que a gente come. Inclusive, ela que me indicou e eu comecei a comer esse arroz, e eu sou apaixonada, então a gente come o mesmo arroz. E eu pus num pote de peanuts, que é de amendoim, mas isso não é amendoim, tá? Não é o pote dele. É o arroz basmati, amo. Aí eu vou pôr essa panela, vou preparar os pratinhos, que mais tem tempero ali. Ah, eu trouxe essa cafeteira, pra gente esquentar a água e fazer um cafezinho bem fresquinho. Você gosta de café? Não, não gosto. Não? Ah, tudo bem. Pode ser com leite, né, também. Então a gente... Aí eu vou começar a abrir minhas malas, e vou começar a arrumar minhas coisas bem organizadinhas. E depois a gente vai se encontrar com os amigos e dar uma voltinha e tal, pra conhecer um pouco o lugar. Eu vou organizar o meu tripé, minhas coisas de trabalho ali naquele cantinho, pra mim trabalhar gravando vídeos e tudo mais. Porque, né, quase um mês aqui, ou até mais, não sei como vai ser. Eu preciso trabalhar também, não vou largar meu trabalho da internet, que eu amo. Então é isso, depois que eu organizar eu mostro pra vocês como é que ficou toda a nossa bagunça. E eu trouxe o meu computador também, gente, que eu tenho que trabalhar. O que você achou do hotel, amigues? Eu gostei, tá uma gracinha, né? Tá, e cheiroso, né? É. Bem geladinho. Ah, deixa eu mostrar o banheiro com mais detalhe pra vocês, ó. Esse daqui é o banheiro. Aí, todo dia de manhã, entra uma camareira pra limpar e trocar a toalha. Aqui é a banheira do banho. Tá vendo? Ele é humilde, simples, mas é muito cheirosinho, limpinho. Aqui, aqui pra gente escovar os dentes de manhã. Tem secador, mas eu trouxe secador. Eu trouxe secador também. Tá vendo? É isso, gente. E aqui nós vamos pinturar, guardar algumas roupinhas. Nossa, já pra ficar no esquema pra ir trabalhar de manhã. E amanhã começa a luta já do trabalho e eu vou gravando aqui pra vocês. Eu não vou gravar, gente, o trabalho em si, porque não pode ficar usando o celular lá. Mas aí eu vou mostrando algumas coisinhas pra vocês, beleza? A vizinha já veio aqui, né? Já veio, vizinha. O que tá acontecendo? Galera, eles estão indo dormir. Meu olho tá ardendo. Eu acabei de tomar o banho, estão indo dormir. Eu tô falando baixo pra não acordar ela, mas eu tô indo dormir agora. Olha como ficou a arrumação. Arrumei minhas coisinhas tudo aqui. Tá vendo? Olha esse creminho ali. Ela já tá dormindo. Lá é minha cama e aqui a dela já tá dormindo. Acordei, já são 5h33 da manhã. Vou preparar um cafezinho bem gostosinho. E vou me preparar pra trabalhar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o meu look de trabalho. Que não é nada bonito, tá? Mas é importante que... Que eu vou tá trabalhando. Agora eu vou fazer um cafezinho. Eu pus água aqui na panela. É a única panela que eu trouxe. Mas ela vai servir pra tudo. E... Deixa eu apertar aqui, gente. Nem eu sei usar esse fogão direito. É aqui. Não, é aqui. 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 Aí aperta aqui. Aqui. E aqui. Acho que agora foi. Vou fazer um cafezinho. Preparar meu cooler. Cadê? Ali. Pra levar pro trabalho. E... Eu deixei a roupa separada já aqui, ó. Aqui tá minhas baguncinhas. Aqui tá a bota do trabalho. Gente, é obrigatório trabalhar com essa bota. Porque ela tem... Como é que fala? Bico de ferro. Isso. Bom dia. Ela é minha amiga de quarto, gente. Amiga da vida. Mas do quarto também. Eu sou muito bagunceira? Não. Um pouquinho. Um pouquinho. Não, ela é só agitada. Agitada. Ela tá agitando essa boleta, meu povo. Verdade. Gente, essa bota pra mim, ela parece uma Timberlande pra ficar andando no Brasil como estilo, tá ligado? Mas aqui não. Aqui a gente usa pra construção civil pedreiras. Tá animada pro seu primeiro dia de pedreira? Gente, é a primeira vez da Katia nesse trabalho aqui, né, Katia? É, da Karina. Karina, eu tô chamando ela de Katia porque o nome... A irmã dela é Katarina e ela é Karina. E eu fico, Katia, Katia, mas é Karina. É a primeira vez da Karina. Então, eu também tô super animada pra ver como que ela vai achar essa experiência. Mas, enfim, essa bota eu paguei 59 dólares. Com taxa, eu paguei 60 e pouquinho. E ela é bem bonitinha, assim, confortável. Bem boa, bem grande. Ó, bem dura. Mas é isso, a roupa de trabalho. Essa camiseta é vermelha. Não, essa não, porque tá manchada de tinta. Mas é direto da companhia mesmo. Que como eu já trabalho sempre. Mas eu vou hoje com a calça jeans. E com esse coletinho, que também é da companhia. Da outra vez que eu trabalhei. E essa camiseta também é da companhia. É uniforme. Até daqui a pouco. Galera, já estamos trabalhando. Eu não posso filmar o trabalho em si, né? Porque eles pedem pra que a gente não faça isso. E eu vou respeitar os meus amigos de trabalho. Mas eu posso mostrar sobre mim pra vocês. Então, a gente tá num momento de break, ó. Aqui é o nosso trabalho por enquanto. A gente tem que juntar galhos, tirar esses sacos e fazer bastante saco de lixo. Vou mostrar meus amigos que eles me permitiram aqui gravar eles. Mas como a gente tá no descanso, eu posso gravar. E não pode usar celular no momento de trabalho. Então, eu não vou gravar nada na hora do trabalho. Estão aqui. Fala oi, amiga. Essa é minha amiga, a Erika. Ela era seguidora. Convidei ela pra vir trabalhar. A gente virou amiga antes de vir, né, amiga? Gente, esse é o esposo dela e ela. E a gente tá num momento de break. Vocês estão gostando do trabalho? Sim, sim. A experiência é boa ou mal? E pior que a gente ganha bem, gente. Pior não, né? Então, o bom é que a gente... E ajuda na natureza. Isso, e ajuda na natureza. Porque olha como a gente tá deixando perfeito. Aí, nos próximos dias, a gente vai trabalhar dentro das universidades. Então, é bem legal. E aqui tá minhas coisinhas, bagunçada, minha botinha, meu trabalho. E tá rendendo o trabalho aqui, ó. Tô gostando. Esses sacos aqui, gente, só pra vocês entenderem, é saco de lixo que a gente já encheu de coisas. A gente mesmo tem que encher. Gente, tá muita música alta aqui. Não dá pra vocês ouvirem bem, mas tá na hora do almoço. A gente tá aqui comendo. E vamos voltar daqui uma hora pro trabalho. E a gente tá muito animado. O ruim é que tem sol, né? Então, mas tá dando tudo certo. Gente, já estamos voltando do trabalho. Eu fiz esse coque porque minha trança já tava toda esvoçada. A gente vai voltar a trabalhar, né, galera? Bora trabalhar! Fala aí, Jonathan! Fala aí, amiga! Vamos! Vamos a trabalhar! Break. É uma horária de pausa. A galera tá de boa. Tá vendo? A gente tá trabalhando. Ai, não. Você filmou eu. Não filmei, não. Fica tranquila. Agora eu vou filmar. Tô brincando. Ó, gente. Estamos comendo uma uvinha geladinha, né? Ai, não acredito. Hum. Aqui tem atum. O seu suco, amiga. Então. Um bananinho. Fica. Essa aguinha é deliciosa. Tá passando bem. É. Não mostra eu, mas mostra esse aqui, amiga. Olha o que ela tá comendo. Não mostra ela, mas mostra o lanche dela. Tá passando bem. Ah, gente. Detalhe. Vou apresentar ela pra vocês. Era uma seguidora do canal. Virou amiga. Agora virou irmã. E agora virou família. Verdade? Galera, eu vim aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Já é outro dia e eu tô de pijama. Porque eu tô dormindo com o mesmo pijama. Porque ele tá tão confortável. Mas tem muitas perguntas no Instagram que vocês estão perguntando. Então eu resolvi responder rapidinho aqui pra vocês. Pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida, beleza? Eu talvez não vou conseguir postar vídeo todo santo dia como antes. Por conta da minha rotina aqui. Que eu trabalho das sete da manhã às sete da noite. Então são doze horas de pé. Meus pés chegam a estar moídos. E também a gente sai do hotel muito cedo pra conseguir chegar no trabalho a tempo. E daqui sai van. Eles disponibilizam van. E eu tô indo de carro com a minha amiga. Outra pergunta que vocês perguntam demais é o seguinte. Luara, quanto que você ganha? Gente, quando chegar o meu primeiro cheque eu vou postar um vídeo aqui explicando quanto tempo eu trabalhei. Quanto eu recebi. E vou falar o valor em dólar e em real. Qual o tipo de trabalho que eu faço? Eu estou fazendo trabalho de construção civil. Tem homem, tem mulher. Meu cabelo tá bagunçado. Tem homem, tem mulher. A gente trabalha fazendo pós-construction, trabalho de pós-obra. Às vezes preparando o ambiente pra que sejam quebradas as paredes. Colocando plástico, container, essas coisas. Então tem vários tipos de trabalho. Outra pergunta que vocês fazem demais. Luara, com quem que o Álvaro ficou? As crianças ficou? Gente, o Álvaro continua trabalhando. A gente conseguiu uma babá de confiança que é da família dele. E aí uma prima dele a gente conseguiu ela pra poder ficar com as crianças e pagar ela. Então fiquem tranquilos que tá tudo sob controle. Eu também consegui uma pessoa pra cuidar dos cachorros. E tá tudo certinho. A gente faz chamada de vídeo todo santo dia. Eu, Álvaro e as crianças. Meu olho tá ardendo porque eu tô morrendo de sono. E já são mais de meia-noite aqui. E amanhã tem que editar de pé, seis da manhã. Mas eu tô editando o vídeo. Muita gente também tá perguntando quantos dias eu vou ficar aqui. A princípio o hotel está fechado pra 25 dias. Mas pode acontecer de estender pra mais um mês, dois meses. Não sabemos. Mas caso se estenda, eu vou dar uma volta pra ir resolver os problemas lá em casa. Pagar as contas. Ver as crianças, os cachorros, tudo. E voltar pra trabalhar. Porque eu tenho que colocar tudo em dia. Conta, seguro de carro, essas coisas. Mas é isso. Tá dando super certo. A gente faz chamada de vídeo todo dia. Eu, Álvaro e as crianças, os cachorros, tá tudo bem. Tá tudo sob controle. E na vida é assim. Você precisa abrir mão de algumas coisas pra você viver outras. E eu tenho que aproveitar o tempo agora que eu tô jovem, com energia. Porque vai chegar a idade a qualquer momento. Eu já tenho 28 anos. E daí eu não vou conseguir fazer tanto dinheiro. Que eu vou estar com menos energia. Então, é isso. Foi decisão minha. Do nada eu sou esse tipo de pessoa imprevisível. Que eu decido, eu vou, faço e acontece, sabe? Desculpa um pouco minha cara de acabada. Eu vou me esforçar o máximo pra conseguir trazer vídeo pra vocês. Porque além de trabalhar 12 horas por dia de pé, eu ainda vou tentar editar vídeo e colocar aqui no canal. Me entendam. Eu tô postando tudo lá no Instagram. Então, esse Instagram, arroba Luara Renassi, que vocês estão vendo agora aqui na tela. É onde eu tô postando diariamente a hora que eu saio pra comer, as pessoas que trabalham comigo e tudo mais. Então, se você quer acompanhar em tempo real, mais de pertinho, vai lá no Instagram. E eu sou muito grata pelo carinho de todos vocês. Por me entender. Tá sempre aqui comigo. Indica meu canal. Rumo a 400 mil. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Hashtag Trabalho Bom. Se você comentar hashtag Trabalho Bom, eu vou saber que você assistiu até aqui. Eu vou ficar muito feliz e muito agradecida. Como eu sempre digo, God bless you. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo que é amanhã. Ou depois da manhã, talvez. Não sabemos. Beijo de luz e tchau, tchau.